E hoje eu digo pra vocês, o mundo não gira, ele capota. Mas por que, tio Chico? Por que o mundo capota? Porque o mundo dá muitas voltas, ele capota, ele não gira não. Hein? Ó, quem come pelas bordas e come devagar, não queima a língua, né? E come melhor. Então, pra você aí, hein? Fã bobão da Royal, que ficou aí três anos mentindo pras pessoas, hein? Eita! Três anos mentindo pro povo, dizendo... Agora você vai se vender como o quê? O dono da verdade, né? O cabra que trouxe a verdade. Você vai se vender como um grande trouxa, isso sim. Que passou três anos mentindo pras pessoas, enganando. Falando que a moto não tinha problema. Que a moto não tem problema nenhum. O problema são as pessoas. Pessoas que não sabem dirigir a Himalaya. Tá bom! Tá certo! Tem um grande... O grande mestre, né? Que... Um grande mestre dos trouxas, né? Mestre só se for dos trouxas mesmo. Ficou vendendo por três anos essa ideia. E eu e o Ricardo, né? Levantamos essa bandeira. O Ricardo primeiro. Ricardo do canal Papo na Moto. Meu irmão Rick. E logo depois eu abracei a luta dele. E eu vi que realmente a Himalaya tinha problemas sérios. O Rick, ele tinha uma Himalaya, né? Até ano passado ele teve a dele. E a gente bateu junto. Perdemos muitos inscritos. Foram tarde. Coisa que a gente... Eu acho que a gente não faz questão é realmente de ter quantidade, mas sim qualidade. Isso não é... Não é falar da boca pra fora. Eu vivo isso aqui no canal. E ele também. E nós passamos três anos, cara. Três anos batendo na moto. Batendo na Royal Enfield Brasil. Mas batendo mesmo. Batendo de com força. Esse mestre aí trouxa. Esse mau caráter. E eu digo mau caráter porque hoje tá comprovado que o cara é mau caráter mesmo. Ele criou uma... Uma mentira no meu nome. E aí eu vou falar no meu nome, tá? Ele criou nos grupos de Facebook que ele tem e ele comanda. E ele deve estar até me assistindo aí agora. Então os discípulos dele. E esse canalha, ele disse que eu criei uma birra com a Royal Brasil porque a Royal não me deu um patrocínio na época. Que foi em 2019 quando eu tava buscando um patrocínio. E a Suzuki, Guimarães Motos, me deu. E eu ofereci a Royal. A Royal pouco respondeu. Mas a Suzuki respondeu antes da Royal. Então, cara. A Suzuki me patrocinou como a Veistron, cara. Vocês acham que eu ia ficar chateadinho porque a Royal não me deu em Malayan? A Veistron que eu tenho é uma Psyduck. Então assim, tchau Royal. Ok. No hard feelings. Eu tenho uma moto mil vezes melhor. Então eu não fiquei chateado com a Royal por isso. Então o cara é tão mau caráter. E até hoje eu repito. O cara é mau caráter mesmo. Ele se vende como o dono da verdade. E aí ele se vendeu por três anos. Esse mau caráter. Ele se vendeu por três anos como um cara que dizia que a moto não tinha problema. Que o problema eram os condutores. E essas pessoas que estavam mentindo. Ou seja, eu e o Rick. Que estavam criando uma mentira sobre a Royal Brasil. Sobre a Malayan. Que a moto não tem problemas. Que a dele quebrou, inclusive. Quando ele foi lá pra... Ele foi aventurar, né? Lá no norte. E aí a dele quebrou. E aí mandaram uma nova pra ele. Pra ele tentar terminar o negócio que ele nem terminou. E aí começou essa rixa. Idiota. Inútil. A diferença minha e do Ricardo. Pra esse mau caráter. É que eu luto a boa luta. Eu luto a boa luta. E eu lutei a boa luta até hoje. O dia 20 de dezembro de 2021. Eu e o Ricardo. Nós dois vencemos. Você, consumidor, venceu. A Royal Brasil venceu. Esse pilantra aí, ele não venceu não. Ele deve estar lá. Porque agora tá tudo certo. Não. Ele deve estar lá. Mordendo a fronha dele. Assim, putz, agora eu vou falar o quê? Fala mais nada, fi. Fecha as portas. Você vai viver a tua vida. Porque tudo que você vendeu pros outros foi uma mentira. Foi uma grande mentira. E tá aqui comprovado. Hoje, dia 20 de dezembro de 2021. Todos os proprietários da Royal receberam o seguinte e-mail. Às 18h17. Eu recebi o meu. E o seguinte comunicado da Royal Enfield Brasil. Já já eu vou falar da Royal Enfield Brasil. Primeiro eu tenho que falar desse pilantra aí. Eu tinha que falar desse cara, velho. Porque esse cara, ele é um mau caráter. Ele é nocivo. Sabe? A marca ainda respeita esse cara. Mas, enfim. O futuro vai... Enfim. Ele vai cair no esquecimento. E eu sei... Eu sei a boa luta que eu combati junto com o meu irmão Ricardo. E o bom trabalho que eu fiz, conscientizando as pessoas a não comprar a Himalaya. Porque eu comprei a Himalaya e tinha gente maluca dizendo... Pô, o cara comprou a Himalaya. Eu nunca indiquei, pô. Eu comprei pra provocar. Eu comprei, inclusive, eu decidi a compra ao vivo com o Rick, meu irmão. Eu estava numa live. Ele fez... Não, não. Não faça isso. Está gravado. Está aqui no canal. No dia que o inscrito... Pô, tio Chico, vai pra Transamazônica com a Himalaya. Eu disse... Ah, vou mesmo. Aí o Rick, não, peraí. Não, não, não. Aí eu disse... Eu vou comprar essa zorra. No dia seguinte eu comprei. Isso foi na sexta. No fogo no parquinho. No sábado eu liguei pra Campinas. Falei com o Fernando e comprei. Eu não era patrocinado da Royal Campinas. Eu falei com o Fernando e decidi a compra no sábado. No dia seguinte, fechei a compra na segunda-feira. E em setembro eu fui buscar a minha moto. Em setembro de 2020 eu fui buscar a minha moto. E esses mesmos canalhas, bando de mau caráter, disseram... Não, ele não vai comprar. Aí eu comprei. Aí depois eles disseram... Ele não vai buscar. Aí eu busquei. Aí disseram... Ele não vai voltar pilotando. Eu voltei pilotando. Aí eles disseram... Ele vai quebrar a moto. Eu não quebrei. Ela quebrou. Por quê? Porque dá pré-detonação. Eu cuidei da minha moto com a moto mais bem cuidada aqui. A moto não tem um ponto de ferrugem. Porque eu cuidei. E eu tenho síndrome de Estocolmo com aquela desgraça que eu amo tanto, que é a minha Himalaya. Então, eu tô aqui, cara. Eu tô nessa verborragia toda. É de alegria. Não tô com raiva, não. Mas é de alegria. É tipo... Eu estou tendo... Sabe? Eu tô muito feliz, cara. Eu vou elogiar o Royal Jajá. Mas é assim... É o regozijo de saber que eu combati a boa luta. Eu não joguei sujo. Eu não joguei sujo. Eu tô falando por mim, mas eu vou falar pelo meu irmão Ricardo, que é meu parceiro aqui desse canal. Todas as sextas-feiras ele tava aqui comigo. A gente sempre jogou... Claro que a gente tirava onda com esses pilantras aí. Tirava onda com a cara. E... E eles ficavam aí e faziam o jogo deles. Mas a gente sempre jogou limpo, velho. Jogamos limpo. Eu nunca indiquei a Himalaya. Eu quero que vejam um vídeo aí, ou qualquer coisa que eu tenha dito. Pode comprar. Nunca. Nunca disse isso, cara. Eu sempre falei. Não comprem. Não comprem. Não comprem. Ainda. E eu comprei a minha. Aí um monte de trouxa foi lá e comprou. Porque quis. Mas eu sempre disse. Só vou falar se vai ou não com uns 10 mil quilômetros. A minha tá com 10 mil e 500, porque meu irmão Marcão foi lá. Até o Jalapão com a minha. Porque a Royal Campinas pressionou também. Que foi uma das concessionárias que teve culhão. Bolas. É um termo machista. Peço desculpas a quem se incomodar, mas vá se lascar. Mas teve coragem de peitar. Foi a única concessionária que trouxe primeiro o Double Check. Que teve coragem de trazer excelência à marca. Que até então nenhuma concessionária tinha a excelência. Royal Campinas tem. Fernando é um dos melhores empresários que eu conheço no ramo de venda de motos. O cara que realmente não conta moeda. É um homem honrado. E que hoje eu digo. Quer dizer, hoje não. Desde o ano passado. Meu patrocinador. Mas eu digo com mais orgulho ainda. Sou patrocinado da Royal Enfield Campinas. Mais uma vez. E os caras me patrocinam. Mesmo eu não indicando a porra da Himalaia. Criança de se porra mesmo. Tira as crianças da sala. Nunca indiquei essa moto. E os caras continuaram me patrocinando. Os caras continuaram me bancando lá. Royal Campinas. Aí deu aquele BO todo. Porque a marca pressionou a Royal Campinas. Porque os caras tentaram resolver com ajuste de ponto. E não, tio Chico. Bora. Fala aí que não pode mais. Aí fui lá. Lancei o vídeo. Pressão em cima da marca. Pressão. Jogamos duro, porra. Baralho. Jogamos duro em cima da marca. Foi um trabalho de várias pessoas. Ed Navarro. Marcão Motovlog. Eu, Ricardo. Felipe Cruzatti. Royal Enfield Campinas. Não desses pilantras aí que agora vão ficar dizendo não. Porque agora melhorou. É um bando de pilantra, pô. Se você não acordou pra vida, agora se liga, pô. Tá aqui, ó. Tá aqui. Recebi hoje o comunicado. Eu não tô nervoso não. Eu tô feliz. Mas é porque, sabe? Eu tô aqui. Cuspindo fogo, velho. Pra mostrar pra vocês que eu jogo limpo, cara. Eu jogo a boa batalha. Eu luto a boa luta, cara. Mas eu só caio atirando. E tá aqui, ó. Recebi hoje. Da Royal Enfield Brasil. Porque eu sou proprietário de duas motos da Royal. Atualização. O assunto é o seguinte. Atualização de sistema das motocicletas Himalaya Meteor GT 650 e Interceptor. Então eu vou abrir aqui, tá? Eu vou abrir e vou dividir a tela. Porque eu quero mostrar pra vocês que não é mentira minha, né? O assunto é o seguinte. Atualização de sistema das motocicletas Himalaya Meteor GT 650 e Interceptor. São quatro modelos. Presta atenção. A Royal Enfield do Brasil comunica a todos os nossos clientes dos modelos. Himalaya 411, Meteor 350, Interceptor 650 e Continental GT 650, que está disponível a atualização do software para a ECU, que é o módulo de controle de injeção. Para realizar o serviço gratuitamente, pedimos por gentileza que entre em contato a partir de agora com uma concessionária autorizada para agendar o horário. Essa informação foi nos passada pelo Rick na quinta-feira. Quinta-feira. Tá bom? Deixa eu dizer que dia foi quinta-feira. Bora, tio Chico. Acorda pra vida. Que dia foi quinta-feira? Vou abrir aqui o calendário. Na quinta-feira, dia 16, mais conhecido como aniversário do meu pai, 16 de dezembro, o senhor Jorge Sepúlveda fez 103 anos, faria 103 anos neste dia, que é um dia feliz pra mim. Então, dia 16 de dezembro, foi dada a notícia do Rick que no dia 21 seria iniciado o remapeamento das motos. Ele falou primeiro Himalaia, a gente realmente não sabia das outras. A gente só falou Himalaia que era o mais importante de todas. Vou chegar lá, nas outras. E ele disse, o Rick foi enfático, categórico e pontual. E ele cravou, sem dúvida. E ele tá aqui, ele gravou um áudio, tá aqui, tem uma live aqui do remapeamento da Himalaia. E ele disse, a partir do dia 21, todas as concessionárias farão gratuitamente o remapeamento das motos Himalaia. De todos os anos, sejam as atuais, sejam as antigas. E ele cravou isso. E eu recebi essa notícia, ele me falou, uma hora ou duas horas antes da live, ele me ligou e ele disse, meu irmão, eu tenho a informação, obrigado Antônio Carlos, é de Curitiba, obrigado, essa informação aí desse WhatsApp é de Curitiba, obrigado Antônio Carlos, um beijo. E ele me ligou dizendo, olha, eu tenho de uma fonte interna de um cargo alto lá da Royal, que é seguro, que a partir do dia 21 vai ter isso, 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 isso. Inclusive, esta pessoa, que é uma fonte de alto escalão da Royal, ele disse nominalmente, fala pro Chico, fala isso pro Chico. E o Rick, tá bom, eu vou falar pro Chico. E o Rick me falou, o Rick, ele foi tão desprendido, que ele disse assim, Chico, fala isso na tua live de hoje. E eu disse, não, cara, grava, você vai falar. Você vai falar. Nada mais justo do que você falar. Então grava um áudio e você vai falar na live. De hoje. Do dia 16, né, do dia do remapeamento. Enfim, tá vendo, aí chegou na sexta-feira, eu recebi um monte de mensagem, de pessoas confusas, porque ligaram. Essas pessoas, elas ligavam pras concessionárias na sexta-feira, todo mundo marcando agendamento. Sendo que o Rick, ele foi enfático. A partir do dia 21. Aí o povo ficou doido, mas também eu fui, botei fogo, né. Eu disse, a galera pode ligar pras concessionárias. Eita, solta fogo. Solta os fogos. E aí o povo começou a ligar pras concessionárias. Ligaram pra Campinas, encheram o saco dos vendedores lá de tudo quanto é concessionário. Goiás, Rio de Janeiro, Campinas. E o povo não sabia o que falar. E eles não sabiam. Ninguém sabia. Resultado. Tiveram alguns infelizes que disseram e criaram uma outra mentira. Dizendo que o Fernando, meu patrocinador, dono da concessionária de Campinas, me ligou pra me recriminar. Primeiro, isso nunca existiu, tá. Fernando nunca me ligou do dia 16 até hoje. Ele não me ligou. Ele me mandou uma mensagem no final do dia, feliz da vida. Mas pipocando de felicidade, dizendo, cara, vamos pra frente, velho. Vamos pra frente, vamos pra frente. Feliz. Mas não me ligou. Não me recriminou. Até porque ele não é doido de falar um negócio que ele sabe. A gente sabia que ia acontecer. Ele me contou um mês atrás. Quer dizer, eu já tava sabendo disso há mais tempo. Porque ele me disse, ó, Chico, eu sei que os caras tão trabalhando, cara. Só não sei quando que eles vão fazer isso. Mas eu sei que os caras tão trabalhando. Mas você não pode falar. Eu disse, tá bom. E eu não falo. Eu falei pro Rick. E o Rick também não fala. Porque a gente tem que ter confidencialidade, pô. Os nossos parceiros, a gente tem que respeitar a confidencialidade. E o Fernando disse, cara, não fala. Você não pode falar. Eu disse, tá bom. Agora também não vou continuar indicando. Ele, tá bom. Vou continuar sem indicar em online. Ele, tá certo. Continua aí. E ele é meu patrocinador, cara. O cara bota dinheiro nesse canal. E não é pouco dinheiro não, porra. O cara bota dinheiro certo aqui no canal. E ainda assim eu não indico uma moto dele. Que é a moto que ele mais vende. Você vai dizer que o cara é doido? Não, é porque ele sabe que eu vendo moto, porra. E hoje não é dia pra criança assistir aqui, não. E o tio vai falar palavrão mesmo. Então é o seguinte. Eu tô muito feliz. Aí eu sabia que tava rolando esse negócio de testes. Mas o Fernando disse, cara, não sei. Não sei se vai ser no final do ano. Eu não sei se vai ser em janeiro, em fevereiro. Eu disse, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar. Aí eu não pude pegar a Himalaya. Então eu falei, Fernando, eu vou deixar a Himalaya aí, cara. Bora ver se essa josta eles resolvem. Aí o que eu tava pra fazer? Eu preciso falar, gente. Esse vídeo vai ficar longo. Essa parte vai ficar longa. Quem não tiver paciência, dane-se e fecha. Mas eu preciso contar isso pra vocês. Porque é uma notícia tão boa. Então eu preciso contar a história. E aí eu ia agora pra Campinas. E eu falei pro Fernando agora em novembro. Fernando, eu vou pegar a minha Himalaya. Do jeito que ela tá. Com o ponto atrasado. Porque Campinas fez esse paliativo na minha. E aí não pôde mais fazer nas outras. Porque a Royal Brasil proibiu. E eles seguiram. Mas a minha já tava com o ponto atrasado. Ok. Eu ia fazer... E o Marcão foi com a minha com o ponto atrasado. Até o Jalapão. Voltou, pegou 45 graus. Não baixou nada de óleo. A moto, ok. Eu ia fazer todo o percurso que eu fiz com a Interceptor. Menos pro Paraguai. Então eu ia fazer as Serras Catarinenses. Ia pra Urubici com o Marcão. Ia pra Curitiba. Ia ficar com o Marcão lá. Eu ia rodar Corvo Branco. Rio do Rastro. Tudo de Himalaya. Só que rolou um problema no meu voo. Eu falei. Fernando, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar pra ir em fevereiro. Eu tô meio decepcionado. Porque os caras da Royal Brasil. Eles não se posicionam, cara. Então eu vou vender essa bosta dessa moto. Então se até fevereiro os caras não fizeram. E eu não fiquei alardeando. Ameaçando a Royal Brasil. Nem nada. Eu falei uma vez aqui ou outra. Mas o meu intuito não era esse. E eu em momento algum. Eu disse, ó, não indico mais. Mas eu já tava muito nervoso. E eu falei com o Fernando. Meu patrocinador. Eu disse, Fernando, ó. Meu voo foi cancelado. Da Azul. Parece que é tudo... Quer dizer, nada é por acaso. É tudo feito pra acontecer daquele jeito. E aí a Azul cancelou meu voo. Acabei não indo pra Campinas. Mas cancelei tudo. Porque final de ano é o aniversário da minha filha. Enfim. E eu disse, cara, eu vou em fevereiro. Porque em janeiro eu tenho shows. Eu tenho compromissos. Então em janeiro todo eu tô fechado com a agenda. Vou em fevereiro para Campinas. E aí vou fazer todo o rolê. Vou pra casa do Marcão. Vou fazer tudo lá. Pai, vou descer e vou esculhambar com a Himalaya. Aí o Fernando, tá bom. Legal, porque até lá a gente já pode ter uma notícia boa sobre o remapeamento. Ó, bingo. Deu certo, cara. Mas eu tinha dito pra alguns de vocês aqui, na live. Se a Royal do Brasil não trouxer esse remapeamento, eu vou vender a Himalaya. Com o coração partido. Mas não vou ficar insistindo com essa moto, cara. E aí rolou, cara. Porque eu tenho síndrome de Estocolmo com esta desgraça dessa moto. Eu gosto da moto, porra. Eu gosto. Gosto da moto, caramba. Eu gosto da moto. Sabe? A moto é boa. É pesadona. Não é uma moto ideal pra você fazer trail, sabe? Fazer off-road, na realidade. É uma moto massa, completa. As outras não tem o que ela tem. É pesadona, é feia. Mas e aí? E daí? Enfim. Tá aí. E hoje... Aí, só pra eu fechar meu raciocínio... Na sexta-feira, uma saraivada de perguntas. Pessoas que confiaram. Disseram, ó, vamos aguardar. O Rick e o tio Chico disseram, vamos aguardar até o dia 21. Aí, o pessoal de Campinas ficou seguro, aguardou, segurou. Teve gente dizendo, inventando mentira pra criar confusão. Inclusive, gente de Campinas mesmo, não da concessionária. Gente que não tem o que fazer, que vai lá pra concessionária pra falar bosta. E aí fica criando coisa. E aí, como eu disse que o Fernando me ligou pra me recriminar. Nunca aconteceu isso. Não houve recriminação nenhuma de ninguém. Muito pelo contrário. O Felipe, que é o cara lá das vendas. É o meu amigo Felipe. Me mandou mensagem. Tem nada a ver, tá? E tá tudo certo. E eu simplesmente aguardei calado. Assim como o meu irmão Rick. Sexta-feira passou, sábado passou, domingo passou. Segunda-feira, às 18h e pouco. Recebemos todos os proprietários a informação de que realmente o que o Rick falou aconteceria. Só que, aí vamos lá, pra gente fechar o meu raciocínio. Um plus, um baita presente de final de ano. A melhor notícia dos últimos três anos no motociclismo brasileiro. Quando a gente fala de business. E quem achar que eu tô exagerando. Basta fazer uma pesquisa aí, grande, com as marcas aí. Inclusive as binárias. Qual a grande notícia nos últimos três anos? É lançamento de moto bosta? Lançamento de cores e adesivos? Ou, realmente, uma correção? E uma culpa? Feito por uma empresa que fez três anos de cagada com uma moto. E que a empresa tem uma postura de uma empresa grande, séria. Que honra com seus compromissos aqui no Brasil. E que realmente honra com seus clientes, futuros e clientes atuais. E tenta reconquistar as pessoas que perdeu, os clientes que perdeu. Tendo uma postura honrosa. E eu não tô bajulando. Isso é um fato. E aí os caras vêm e fazem o meia-culpa. Era o que eu tava esperando, cara. E aí eles vêm com as quatro motos do line-up. Que eles decidem fazer a correção na ECU. Que era o mínimo que eles podiam fazer. Obviamente é o mínimo que eles poderiam fazer. Aí vai ter alguém dizendo. Ah, mas é obrigação deles. É obrigação. É o mínimo. Mas a Honda não fez isso nunca com a XRE 300. Nunca a Honda do Brasil fez isso. A XRE está desde 2009 ou 2010 no mercado. Eles nunca, a Honda Brasil nunca lançou uma nota dizendo. Proprietários de XRE de 2009 a 2016. Levem suas motos pra que nós façamos a troca do cabeçote e da vela. E do remapeamento e do baralho que seja. Pra evitar perda de compressão, superaquecimento na câmara. Ou a pré-detonação. Que era o que acontecia. Então hoje, proprietários de XRE 300 tem que entrar na justiça. Tem que se incomodar. Tem que gastar dinheiro. Tem que se estressar pra poder trocar. O que é obrigação da empresa. Isso que a Royal Brasil tá fazendo é grandioso. E merece os parabéns. Não merece a gente ficar dizendo, ah é, consertou quatro bombas. Eu vi uns imbecis falando quando eu lancei isso nos stories aí do YouTube. Nas postagens aí do YouTube que eu fiz. Ah é, consertou quatro bombas. Isso não é o momento, cara. É o momento da gente bater palma pra que outras empresas vejam. Pô aí, ó cara. É um serviço pra população. É assim que uma empresa tem que se prestar no Brasil. Uma empresa que não é daqui. É uma empresa que chegou aqui cheio de nariz torcido. A galera torceu porque as motos são feias. Porque as motos são fracas. Porque a moto tem 500 cilindradas e é xoxa, é fraca, é manca. E aí o povo não entende que é o perfil. Ah porque a moto é indiana, não presta, é lixo indiano. Porque a moto não tem qualidade. Não tem controle de qualidade mesmo. Mas, gente. Ela veio com preço ultra competitivo. É uma moto de nicho. Ela tem o seu lugar aqui. Mas a marca chegou cagando, cagando várias coisas. Mas ela tá se ajustando. A empresa tropeçando, sem marketing, fazendo cagada. O Sr. Justi lá cagando também. Os diretores cagando. Menos o pessoal do comercial, que eu digo que são os caras mais solda do Brasil. O povo do comercial da Royal Enfield Brasil. Vocês são os melhores. Vocês sabem vender moto. Mas é o Sr. Justi cagando. O outros lá cagando. O povo lá cagando. Mas velho, hoje eu digo pra vocês. Povo da Royal Enfield Brasil. Sr. Justi. Olhando nos seus olhos. E olhando nos olhos de todos vocês aí. Do escritório. Pequeno escritório da Royal Enfield Brasil. Meus parabéns a vocês. Todas as cagadas que vocês fizeram lá atrás. Estão apagadas. Estão apagadas. Por mais que tenha gente falando. Não, não. Estão sim. Porque isso que vocês estão fazendo. Isso que vocês estão fazendo. É um posicionamento de uma empresa grande. É o Mea Culpa. É um posicionamento de uma empresa séria. Que tá mostrando pra que veio pro nosso país. Tá. Vocês erraram. Mas a gente também tem que admitir. Pô cara. Errou. Agora vamos pra frente. Vamos olhar pra frente agora galera. Eu acho que é esse o caminho. Vamos olhar pra frente. Quem tem uma Lion. Quem comprou o primeiro modelo. Quebrou não sei quantos cabeçotes. Leva agora. A partir do dia 21. Entre em contato com a concessionária mais próxima. Pra agendar. Tem que agendar. Ok galera. Não é chegar lá e levar a moto. Falei levar. Mas liga pra agendar. Existe todo um cronograma. Mas sua moto será remapeada. Pelo que eu soube. Do meu querido Felipe. Lá de Campinas. É que a moto mudou completamente. A moto tá. Mantém aí. A potência que é prometida. O torque. Mas ela agora está calibrada. A estequiometria. Está correta. De acordo com a nossa gasolina. Lixo. Então não vai dar pau. Assim como. A Meteoro 350. Não terá mais. O limitador de 120 km por hora. Que muitos reclamavam. Então agora. Quem quiser dar pau em hornetão. Vai poder dar pau em hornetão. Passando aí. Dos 120. Chegando aos 140. Né. Pra os caras que querem comprar uma moto dessa. Pra dar pau em hornet. Tá bom. Vai lá fi. Tá bom. Ela vai passar de 120. Vai chegar a 140. Tá certo. Então vai poder. Você aí. Zé Bundão. Vai poder dar pau em hornetão. Tá certo. Então a partir de agora. Fazendo esse desbloqueio aí. Esse remap. A Meteoro 350. Vai ter algum ajuste aí também. De. Estequiometria. Pra melhorar. E vai ter o desbloqueio aí. Dos 120 km por hora. E aí você vai poder. Dar pau em hornetão. A Interceptor 650. E a Continental GT. Terão também. O remapeamento. Que vai melhorar. A questão da pré-detonação. Que ocorria sim. Depois dos 120 km por hora. 110, 120. E depois dos 5 mil km rodados. Muitas motos apresentavam. Isso é bom pra caramba. Todos os anos. Todos os anos. Anteriores. E as motos a partir de agora. Todas virão já. Todas que saírem da concessionária. Já estarão remapeadas. Então. Vamos olhar pra frente. O meu objetivo agora. É olhar pra frente. É parabenizar a Royal. Eu agora. Eu só vou aguardar. Eu peço agora que vocês. Meus inscritos. Tenham um pouco de paciência. Nas cobranças. De eu indicar a Himalayan. Eu quero. Eu quero abraçar a minha moto. Eu quero ir lá pra Campinas. O pessoal de Campinas. Já falou que a minha moto. As minhas duas que estão lá. Elas já serão remapeadas. De imediato. Essa semana. Então assim que eu chegar em Campinas. Eu vou dar um beijo. Um abraço da minha Himalayan. E eu vou rodar com ela. Eu não vou nem rodar de Interceptor. Eu vou pegar a minha malacabada. Eu tô emocionado. E pegar a minha moto. E rodar. E dizer pra vocês. Fazer um rolê com ela. Parar. E falar assim pra vocês. Pô bicho. Aqui ó. Pode comprar. É banho de miséria. Compra. Compra essa josta. Pode comprar. Porque pelo preço. Vale mais do que uma Lander. Vale mais do que uma XRE. Pelo preço. Porque ela é completa. Tem ABS nos dois canais. Freio by Bray. Aerokeep. Banco com gel. Ela é pesada. Ela é mais pesada da categoria. Mas ela é uma moto muito, muito melhor. Painel completo. Enfim. Tá? Tudo que vocês já viram. Que eu sempre falei dela. E eu não recomendava exatamente por esse problema. Não estou recomendando ainda. Mas deixa eu chegar em Campinas. Em fevereiro eu estarei lá. Em fevereiro de 2022. E aí eu vou poder fazer a oficialização. Feliz. Que agora eu vou poder indicar essa desgraça dessa moto. Eita felicidade. E vamos olhar pra frente. Tá bom? Parabéns aí Royal Infield Brasil. Eu estou orgulhoso pra caramba. Estou orgulhoso. Rapaz. Que orgulho, cara. Parabéns. Seu Justi. Parabéns a todos os malacabados aí do pequeno escritório da Royal Infield Brasil. Que é o countryman, né? Que é o senhor Justi. E a todos os diretores. Todos os funcionários. Parabéns. Falando sério. Vocês sabem que eu sou debochado. Eu não vou mudar. Mas parabéns. Senhor Justi. O senhor está me devendo uma entrevista. Tá bom? Eu faço questão de bater um papo com o senhor. Pra gente poder explicar um pouco dos interesses de vocês. Agora. Olhando para a frente. Tá bom? Tchau.